Bom galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje a gente vai dar uma limpada no carburador da DR. Muita gente já me perguntou como é que tira ele do lugar, né? É chatinho de tirar ele do lugar, mas bora fazer aí. O primeiro passo, que eu também chamo de limpeza porca de carburador, você pode fazer isso em qualquer carburador, é dar uma drenada na cuba. E é bom fazer de qualquer jeito, porque quando você virar o carburador de lado para tentar tirar ele do lugar, vai jogar gasolina, então no geral é melhor você drenar antes. Eu vou botar esse meu potinho aqui e vou abrir o dreno, que é esse parafuso aqui. Eu não gosto de usar chave Phillips para abrir dreno de carburador. Para mim é a maneira mais rápida de você esparar um parafuso de dreno. Então, vamos lá. Bom, não caiu quase nada, porque o carburador já estava meio drenado, porque eu geralmente mantenho ele seco. Mas aí, se tivesse com um tank conectado, você pode fazer isso com a moto toda montada e você só abre a torneira, deixa escorrer um pouco da gasolina e fecha a torneira para dar uma lavadinha no dreno. Beleza? E essa é a primeira parte. É a drenada do carburador. Agora, na DR, aqui para a segunda parte, eu vou soltar aqui as braçadeiras que prendem o carburador com a chave Phillips. Esses meus dois parafusos estão muito ruins. Eu vou até ver se eu troco eles por uns parafusos que eu tenho ali. Você não precisa tirar totalmente o parafuso. Só o suficiente para a braçadeira mover livre. Mas eu vou tirar ele daqui porque eu quero ver se eu tenho um parafuso igual a esse, sem ser... Desse mesmo tamanho, da mesma rosca, para poder botar um parafuso que não esteja espanado aqui a cabeça. Porque a cabeça dele aqui está bem... Está bem ruim. Está bem ruim. Está bem ruim. Está bem ruim. Essa coisa. Bom, aí depois de tirar os dois parafusos das braçadeiras, a braçadeira está aqui solta. Na DR eu aconselho tirar esse tubo aqui, que é o tubo desse filtrozinho de ar aqui. Só chega ele para trás um pouco aqui, para ele sair da frente do carburador. Não precisa... Só tira ele do lugar aqui. Pronto. E soltar esse parafuso do freio traseiro aqui. E eu apertei bem isso. Aí, tirando o parafuso e a chapeleta, você pode deixar isso aqui fora do caminho, né? E aí nada vai atrapalhar a gente girar o carburador aqui. Esses dois cabos aqui também, eles vão chegar assim para o lado aqui, para ficar fora do caminho. Então, pessoal, agora, o que dá para fazer aqui é o seguinte. Você pega, né, o... Aqui no carburador, eu já tirei as mangueiras da frente, né? Eu já tirei aquele negócio lá do outro lado. Se você não quisesse mexer em mais nada, você pode ter simplesmente um final aqui. Mas aí você vê que os cabos batem e não deixam você fazer o movimento. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa soltar os cabos, mas a gente só precisa soltar a porca de cima, para não tirar a regulagem, né? Para não ser difícil de botar a regulagem depois. Aí aqui eu vou pegar uma chave 10. Eu vou afrouxar só a porca de cima e tirar o cabo por baixo, sem mexer na porca de baixo, porque aí eu não tiro a regulagem. Vou fazer a mesma coisa para o outro carro. Eu tiro sem mexer na regulagem. Aí é só tirar aqui e aqui. E aí os cabos do acelerador estão soltos, sem mexer muito na regulagem dos cabos. Aí com os cabos fora do lugar, sobrou o cabo do afogador, que é um cabo que é uma porca 12 milímetros de plástico. Então, geralmente, eu tento soltar com a mão, né? Vamos ver aqui. Então, aqui é o que eu fiz. Eu peguei a chavinha 12. Eu dei só uma giradinha com a chavinha 12 aqui, só para soltar. E aí agora o resto é com a mão. Isso aqui é de plástico. Na hora de apertar também é a mesma coisa. Com a mão. Bom, aí com todos os cabos fora do lugar, desconectar aqui o conector elétrico do sensor do carburador. Aí agora, com tudo solto no carburador, o que a gente faz? A gente tem que... Eu tirei a braçadeira daqui de trás, não precisa tirar, é só chegar lá para trás. Essa parte aqui, ela é flexível, ela é macia, é a entrada da caixa de ar. O coletor não é. Então, para tirar aí do lugar, a gente tem que puxar ele para trás. O que eu costumo fazer é desconectar a parte de trás aqui primeiro. Aí eu vou puxar ele para trás e vou tirar ele de lado. E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, o que eu vou fazer aqui com a mão, com essa mão aqui, com a direita por trás, eu vou puxar a entrada do filtro da caixa de ar e com a outra mão eu vou puxar ele de baixo para cima para ele ser deslocado e sair. Aí eu giro ele para o lado. Tem que apertar aqui a borracha da caixa de ar para ele sair, senão ele não sai. Aí. Fora do lugar. Eu espero que o vídeo tenha pegado. É meio chato porque você tem que apertar aqui atrás a parte de borracha e puxar ele rodando para ele sair. Isso é como força menos o coletor. Você pode forçar muito o coletor. Aqui é a parte mais mole que você pode puxar à vontade. E aí agora a gente vai abrir e lavar isso aqui. Então galera, estou com um carburador aqui dentro de uma baciazinha. E aí por onde eu começo geralmente? A gente pode começar pela parte de cima ou pela parte de baixo, dependendo de qual for a suspeita, do diafragma ou da curva. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou soltar aqui os parafusos da parte de cima. Quando você tirar os parafusos da parte de cima, a tampa vai querer pular por causa da mola. A mola que tem no diafragma. Aí tirando aqui o segundo parafuso. Aí tem a tampa. A mola. Aí que tem uma pecinha plástica que encaixa no topo da agulha. Aí aqui o diafragma. Com a agulha embaixo. O diafragma tem que estar perfeitinho, sem furos. Está bacana esse aqui. A agulha que eu estou usando é uma agulha da KTM, não é a agulha da Suzuki. Ela desgasta um pouco menos. Aqui em cima, que é muito comum as agulhas da Suzuki gastar. Ela gasta um pouquinho, mas é bem menos do que as originais que eu tenho guardada. E aqui é uma peça que eu já comentei um pouco para a galera. Aqui em cima está tudo bem limpo, tá? Aqui o que eu já comentei para a galera. Isso aqui tem uma pequena folga, esse sliderzinho. E esse slider ajuda no desgaste da agulha, se ele tiver gasto. Agora eu vou abrir a parte de baixo. Bcula burrinha, porque todos vocês acherem que eles acham que eles acham que elas já sejam sabem do que é livre. Quando você abrir a parte de baixo, toma cuidado na hora de puxar aqui, porque a boia às vezes ela engata aqui. Aí aqui dá para ver a boia, aqui está a boia, aqui o calibre de alta e o calibre de baixa está aqui, o calibre de baixa fica ali dentro daquele buraco, dificilmente vai dar para ver a gravação agora. Beleza? Aí a boia é só puxar, que ela tem dois o-ringas, ela encaixa bem encaixadinha no lugar, aí está aqui a boia, os dois o-rings novinhos, a boia está novinha, eu troquei essa boia faz pouco tempo. Aí aqui, por dentro, a parte de cima está bem limpa, só o calibre de alta que eu vou tirar daqui a pouco aqui para limpar. Agora, a cuba está bem suja, a câmera não está pegando bem, agora dá para ver melhor, aqui está tudo sujo, mas muita craque aqui no fundo e aqui do lado de cá. geralmente eu uso o cara 80, mas aqui eu não sei nem se eu vou usar, porque não sei se está tão sujo assim, mas vou dar uma olhada, aí a gente continua o vídeo. Então galera, para tirar aqui o calibre de alta, eu geralmente uso essa chave de fenda gigante que eu tenho aqui, que é que me dá a melhor pegada no calibre, aí você segura bem o carburador e abre, aí está aqui o calibre de alta, está ligeiramente sujinho, aí pronto, agora está bacana. O calibre de lenta é aquele ali, eu só tenho uma chave que encaixa direito ali dentro, então muito cuidado quando você for tentar tirar aquele calibre ali, que é fácil espanar o calibre, eu não vou mexer nele não, ele está bacana. Agora eu vou tirar essa flautinha aqui, essa flauta sai, depois que você tira o calibre de alta, você tira esse espaçadorzinho aqui, aí você pode ver aqui que a flauta tem uma guia e um pino, aí você bate ele aqui, eu vou bater com um martelinho de plástico, aí ele sai por aqui por dentro, eu vou bater aqui, na hora de colocar de volta, tem que tomar muito cuidado para ele alinhar essa guia aqui com essa parte aqui. Então galera, nem precisei bater não, eu só empurrei aqui com o dedo, ele já afundou bastante, está vendo? Aí agora ele já está quase saindo aqui, aí cuidado, não mete aqui, não força para puxar para cá, sempre que isso aqui é plástico, isso aqui é metal, o meu está justamente com um rachadinho ali, eu vou mostrar para vocês, você até empurrar sempre aqui por baixo. Vou pegar um canudinho de plástico, de madeira, vou pegar um palitinho de churrasco, vou empurrar ele para fora aqui. Então galera, eu vou pegar aqui o palitinho de churrasco, eu vou empurrar ele para fora aqui. Pronto, aí ele soltou aqui, agora é só pegar ele aqui e puxar para fora. Como eu falei, pegar, empurrar ele sempre de baixo para cima, não empurrar, pronto, saiu, está vendo? Não puxar pela parte plástica, não puxar pelo slider plástico, só depois que ele já estiver solto, beleza? Aí aqui dá para ver que ele fica aqui apoiado aqui no fundo do slider, aqui tem um ringue, né? O que que aconteceu com o meu? não dá para ver, embaixo do ringue aqui tem uma rachadurazinha, tá? Embaixo desse ringue aqui, mas é pouca coisa. Mas valeria a pena uma peça dessa nova até por causa da folga, né? Aí aqui você pode empurrar ele para frente aqui, pronto, você tirou a flauta. Aí agora essa flautinha aqui garantir que todos esses furinhos estejam desobstruídos, você pode olhar contra a luz e você consegue ver. Então galera, aí depois de tirar a cuba, tirar a flauta, né? O calibre de lento ele está aqui, eu não vou tirar, certo? Mas poderia. É, tirar o slider, né? A gente tem acesso ao corpo do carburador como um todo que a gente pode pegar e mergulhar ele em qualquer coisa que você queira usar para limpar aí, né? Aqui, na borboleta, né? Cadê o... Muito cuidado com esse sensor aqui quando a gente for fazer isso, tá gente? É, cadê a... Aqui. Né? Aí aqui está a borboleta. Aí agora pode jogar um spray de cara 80 aqui. Eu acho que eu tenho cara 80 aí, eu vou dar um sprayzinho de leve nele. Mas essa parte aqui está bem limpa, né? Dá para ver bem no vídeo aí que está bem limpa. Eu não deixo geralmente acumular sujeira aqui. Agora a cuba, a cuba não tem jeito, a cuba é complicada porque... Vamos ver se agora vai pegar melhor aqui no vídeo. Vai. Ó, a cuba sempre fica resto de gasolina aqui no centro, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem jeito. Aí a cuba eu vou dar uma lavada melhor. E aí depois eu só vou remontar ele de novo. E aí eu mostro aí para vocês a remontagem. Então galera, aqui eu só vou dar um spray, um pouquinho de spray com cara 80 aqui. Na borboleta. Se você segurar um pouquinho aberto facilita, né? Na hora de você jogar o spray. Aqui eu não vou nem tacar, a parte de baixo está bem limpa. A parte de cima também não vou mexer. só na borboleta aqui um pouco. E uma esprezadinha aqui no... No calibre de alta. Tem uma roelinha aqui, né, entre o calibre de alta e o... A minha já está praticamente fundida aqui no calibre de alta. As vezes acontece também de entrar sujeira entre o pistonete e a sede aqui, né? Mas é difícil, é muito difícil, mas acontece. E aí se entrar, por exemplo, um grão de areia, ele não veda, né? Então basicamente é isso aí galera, né? A gente desmontou todos os pedaços. Eu vou dar um spray de limpeza aqui na cuba ainda, né? E aí galera, basicamente aí é isso, ó. E aí eu já tirei todo o grosso da sujeira. Vou dar só uma limpadinha um pouco melhor, uma secada, né? E aí montar ali de volta. Beleza? Um outro lugarzinho no carburador que merece uma atençãozinha é aqui na... Onde enrosca o calibre... O calibre não, o cabo do afogador. As vezes suja muito aqui, o meu está até bem limpo. Beleza? Aí agora vamos partir para a remontagem. Na remontagem a gente vai usar o processo inverso, né? Tem que entrar o slider. Ele só encaixa de um jeito. Ele tem duas guias aqui. Ele só encaixa assim. Beleza? Aí depois do slider, né? Aí a gente vai... Aí depois do slider, a gente vai encaixar a flautinha. Lembrando que a flauta tem essa guia, né? A guia tem que estar alinhada com essa guia aqui. Com esse pontozinho aqui no carburador. Beleza? Aí eu já encaixei, ele tem que ter metade do caminho. E aí ele tem que estar alinhado. Se ele não estiver alinhado, ele não vai passar por aqui. Dá para você ver aqui embaixo se está alinhado ou não. Está ligeiramente desalinhado. Tem que girar um pouquinho ele. Geralmente é mais fácil tirar e empurrar de novo para baixo. Beleza, galera? Aí passou. Tem que estar alinhadinho. Não é força. Eu fiz com o dedo só. Beleza? Aí vocês viram que encaixou legal no lugar. Aí aqui ele fica rente, né? Aí ele fica rente ali embaixo. Ele fica aqui rente. Beleza? Aí está saindo aqui por baixo. Aí lembra de colocar o espaçadorzinho. Beleza? Vou botar aqui o espaçadorzinho. Calibro de alta. Eu enrosco ele com a mão até o final. Depois eu pego aquela chave de fenda. Que ela é grande só porque o encaixe é grande, tá, gente? Não é para fazer força nenhuma aqui, não. Tipo assim, ó. Pronto. Já está no lugar. É só isso. É só para ficar preso. Isso aqui não é para dar aperto. Eu geralmente sempre começo montando com a parte de baixo, tá? Aí agora eu vou encaixar a boia. A boia é meio chatinha de encaixar por causa desse pininho aqui. Aí beleza. Aí com a boia encaixada, né? Eu vou... Com a boia encaixada eu vou colocar agora o fundo. Na minha opinião essa é a parte mais chata de todas. Porque ele tem esse pinozinho aqui do ladrão, né? É meio chato de encaixar aqui. Pronto. Encaixando. Pronto. 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 Aí agora uma coisa muito importante no carburador BR, que é o seguinte. Você tem uma boia. Como é que a boia funciona, né? A gente pode testar aqui. Se eu tô com o carburador virado pra baixo, é só parar? Eu não sei se vai dar pra ouvir no vídeo. Ó. É a boia vedando. O que que acontece? Se eu apertar demais esses dois parafusos de baixo aqui, a boia não veda mais, tá? Então esses dois parafusos de baixo você não pode apertar muito. Bom, já tá apertado, vamos ver. Beleza. Tá vedando e tá apertado. Você não pode apertar muito. Se você apertar muito, você por acaso pegar esses dois parafusos e apertar assim, né? Fazendo uma alavanca com a chave grande, aqui na posição grande, vai travar a boia. Aí você vai montar e vai ficar vazando gasolina o tempo todo, você não vai entender o que que é. Aí beleza. Agora aqui a parte de baixo tá montadinha. É só montar a parte de cima. Aqui na parte de cima é jogar o diafragma de volta no lugar. Ele tem que encaixar sem ficar trepado aqui, né? Ele tem uma casinha dele aqui que ele tem que ficar todo certinho aqui, né? Para depois, quando você botar a tampa, ele não ficar amassado. Beleza? Aí a gente pode encaixar A agulha aqui na mola E inserir até o final lá. E aí você vai conseguir ver A agulha e o slider aqui. Você pode empurrar ele para cima e para baixo para ver se tá direitinho. E aí depois de garantir que não ficou nada trepado aqui na parte de cima É só colocar a tampa e fechar. Assim, muito, 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 muito importante. Esse cara aqui, ó. Esse é o ringue aqui. Ele cai fácil na hora que você tá mexendo no carburador E se ele cair daqui Vai dar entrada falsa de ar no carburador. A lenta vai ficar horrorosa. Não pode, de maneira nenhuma Perder esse cara aqui. Muito cuidado na hora de abrir. O meu, ele já nem sai do lugar mais. Aí qual é a posição da tampa? Com o vácuo apontado para aquele ringue, tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apoi, olha na chave. Aí aqui em cima esses dois você pode apertar com um pouco mais de vontade, porque tem que vedar bem, mas ainda assim você está apertando o plástico, então não precisa ser um aperto tão forte. E aí depois você confere antes de botar ele de volta no lugar que tanto a agulha quanto o slider estejam subindo e descendo, beleza? E aí está tudo livre de movimento e a boia, né, vedando, é só colocar ele de volta no lugar. Para botar o carburador de volta no lugar, o processo inverso da desmontagem, a gente vai empurrar ele para trás e encaixar ele para frente, vamos ver se consegue ser mais suave dessa vez. Como eu falei, cuidado com esses fios aqui do sensor, senão vai arrebentar. arrebentar e arrebentar fácil. Vocês podem ver que com a mão de trás eu estou empurrando a borracha da caixa de já para poder encaixar ele aqui no coletor. E aí depois que encaixou o coletor, a parte de trás é fácil. E aí? 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 Vamos lá. 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 Se a gente trabalhou sem bater muito nesses cabos, as duas porcas estão mais ou menos exatamente na regulagem que elas deviam estar. Vamos lá. 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 Beleza, beleza? Vamos lá, galera.